Vou fazer um convite pra você, tire aquela imagem de calçado de IPI ou calçado de segurança ou calçado antiderrapante que você tem na sua cabeça. Não existe mais essa forma única de você estar seguro, eu tô falando de MZ Calçados. Dá uma olhada na diversidade que você encontra de produtos nessa loja. Então, é um produto que além de segurança, também te propõe aí o conforto e a segurança e o estilo que você precisa. Então, produtos de IPI agora vão ser totalmente diferentes no seu calçado, no seu dia a dia e na sua mente também. Gente, aqui você encontra as melhores marcas do mercado, que é a Estival, a Safety Line, a Bracol, também tem a Fujivara, tem a Kadesh, tem a Eco Safety, enfim, tem vários modelos. E também, pra você, olha só, você que trabalha aí numa cozinha, numa área lavável, olha só que diferente o modelo antiderrapante, até pra uso doméstico isso aqui é super interessante. E eles estão no mercado desde 2014, tem um e-commerce super completo pra você acessar aí, que é o mzcalçados.com.br. Gente, eu tô falando de produto com bico de PVC, o bico Composite, que tem aquela resistência do aço, eu tô falando de alumínio. E você, com certeza, vai encontrar o modelo que você quer pra você usar no seu dia a dia, não só no seu trabalho, que é o mais importante. Eu vou deixar o endereço pra você conhecer, já deixei o e-commerce também. Mas você pode vir aqui na Avenida Carmine Feola, número 775, no bairro Catarina Zanaga, o telefone é 3468-4660. Acesse o site, conheça a loja e veja esse universo de segurança, estilo e conforto que você merece. Emesia Calçados.